Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje não iremos falar sobre o Segurte, e sim um pouco mais sobre o nosso cenário. Vamos falar aí sobre a IK, galera, que teve a notícia dia 27 de março sobre a saída do então atual capitão BR Gomes. Irei acabar deixando o competitivo do Copes e foi migrar aí para o LOL, cara. Ficou triste com a notícia, mas boa sorte para o GG, boa sorte, tudo de bom, fez muito pelo nosso cenário aí, fez muito pelo competitivo aí do Critical Ops, então um descanso merecido aí para esse mito do cenário SA, meu mais grande, obrigado a ele. Mas vamos aí para seus substitutos, cara. Não ficamos sem novidade na IK, tivemos aí a estreia de dois novos players. O Slow entrou primeiro aí, foi anunciado seis dias atrás, e depois foi anunciado o Mafia, três dias atrás aí. E, cara, o Slow foi algo que eu esperava, mais ou menos. Eu estava olhando o jogo dele, jogou demais, pela King, representou muito bem, tanto no jogo contra IK, tanto no jogo contra a IV, jogou demais. E também contra a Les aí, pela busca do terceiro lugar aí na segunda edição. Jogou muito bem, então eu meio que esperava ele, eu via que o Gomes ia comentando muito com ele, entre outras coisas. Mas o Mafia eu não esperava, não conhecia o Mafia muito bem, eu já tinha visto o nome dele, mas não conhecia ele. Nunca tinha visto ele jogar, não sabia de qual que ele jogava, para falar a verdade, nunca vi ele. Mas acabou entrando na IK, e na sua estreia, na verdade, na sua divulgação, que ele ia entrar na IK, rolou muito boato, que ele era muito tóxico, racista, muita gente caiu em cima dele. E, meu Deus do céu, deu o que falar, semana ali, todo dia, eu entrava no Twitter, a qualquer momento, era o pessoal caindo em cima do Mafia, falando um monte de coisa, zoando a tag da IK. Mas, eu respeitei eles, vamos ver, não conheço o cara, não tem como eu julgar. Vamos ver aí, se ele se garante na bala. Mas, é isso aí, galera. Bom, na minha opinião, não sei se a entrada do Mafia foi uma boa ideia, assim, digamos, em jogo, ok? E, como eu falei, não conheço o cara, mas um player que eu conheço é o Sema, joga muito, cara, já tive a honra de jogar ao lado dele, já tive a oportunidade de ser um líder dele pela TT. Joguei com ele durante uns três meses na sua estreia, se eu não me engano, ele era iPad New na época, e jogava muito. E, cara, é um cara que tá evoluindo sempre, mas tem aquilo, é uma pessoa que é muito tóxica, é uma pessoa que intriga muito, tem muitos problemas, mas é um cara aí que joga demais. E, eu acho que é isso que mais pesa, cara, porque o cara joga muito bem, o cara joga demais. E, em questão do comportamento da pessoa, dá pra mudar, você conversa com o cara, vai conversando com ele, vai agilizando as coisas, dá pra mudar o cara. Em questão de jogabilidade, o cara já tem, então, é só manter o treinamento, manter o cara ativo aí, e ensinando o cara, ajudando o cara a sempre melhorar. Porque isso aí são fases, as pessoas podem mudar, e não podemos julgar ela sendo a mesma pessoa pra sempre, ok? Ela pode mudar, então, basta a gente aceitar que ela mudou, basta a gente aceitar as mudanças da pessoa e observar também essas mudanças. Não basta a gente ser xingado com o cara há dois anos atrás, ver o cara aí entrando na ICA, e ainda julgar ele como um tóxico, uma pessoa aqui, de uma pessoa que não possui psicológico, Uma pessoa que não merecia estar aonde está, que é no caso do Mafia, que entrou na ICA. Vi muita gente reclamando dele, mas eu, no caso, nunca vi ele, então não vou julgar. Mas o cara pode ter mudado, com certeza a equipe, os players conversaram com ele, quando ele entrou na ICA, sobre o seu comportamento, sem dúvida alguma. Então, por isso que eu acho que o SEMA também seria uma boa ideia pra estar entrando aí na ICA, mas vamos lá, vamos aí por partes, ok? O Slow joga muito, então, ok, tá aí na ICA. O Mafia eu não conheço, vamos esperar a estreia dele nos campeonatos. Ainda não vi ele jogar pela ICA, eu vi os vídeos dele, eu vi que ele joga muito bem, e os vídeos que tem no canal dele é do iPhone, não é do iPad. Então, o cara tá jogando demais, mesmo no iPhone, então imagina no iPad Pro que esse moleque deve estar fazendo, meu irmão. Então, galera, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de coração. Vou ficando por aqui, mas antes disso, deixa aqui o seu comentário, dê sua opinião aí sobre o que você acha da contratação da ICA, do Slow e do Mafia. Você acha que foi uma aposta certa, uma aposta errada? Tinha um player melhores? Tinha algum player que você indicaria aí pra ICA? Alguém que você acha que jogue muito, alguém que você acha que seria o certo aí de entrar na ICA, algum player que você acha que encaixe na equipe da ICA, além do Slow e do Mafia. Mas eu vou gostar muito de estar lendo e também estar aí debatendo com você, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho